E pouco dos cartões com mais um vídeo, vamos falar do Santandré, eita, aqui é o canal sem vinheta, sem enrolação, botando pressão Pessoal, quem recebeu aumento de limite hoje no Santandré, é, pessoal, muitas pessoas aí recebendo sem notificação, é Você vai olhar seu aplicativo EI e conferir lá se tem aumento Aqui foi um estilo de pipoco, saiu de 800 para 1.903,52 Meu amigo aqui também, Edinaldo, saiu de 1100, parece, para 6K, aí no Santandré hoje Pessoal, confira o seu aplicativo aí, se aumentou ou não aumentou, eu olhei o meu aqui, nada, né Mas também o meu, eu pedi um pinguete no dia desse, não está aparecendo nada aqui, é por pipoco Eu vejo aqui se tem troca de cartão, se aparecer algum cartão, deixa eu ver, dá um pausa aqui É, agora sumiu, foi tudo aqui, viu, troca de cartão, não tem mais não, manteiga derreteu por aqui, né Não tem nada mais troca de cartão aqui Mas se você aí tem o seu Santandré, confira o seu aí, certo, se aumentou o limite ou não, né Isso aqui é o SX Visa, né, eu esqueci o nome da fera aí, ele mandou para mim já hoje, né Que aumentou o limite aí de umas 4 pessoas, foi 5 aí, do Santandré hoje, viu pessoal, confira o seu aplicativo aí Fala aí, Santandré, o cartão Pão Pé também está aprovando muita gente aí E cadê o cartão Gerência Net, que ia ser em agosto, hoje já é o que, quase 9 do mês E nada do cartão Gerência Net, que é o terceiro lote aí Deixa eu voltar aqui Pimpoco dos cartões para o Brasil Senta o dedo no lá, clica e compartilhe Deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo atualizar a renda por aqui Eu não sei para que mais, isso aqui serve aqui no aplicativo Nem serve mais para atualizar a renda Não serve mais para, deixa eu ver aqui, ó A minha renda aqui está mais para 7k, é, ó Eu vou tentar fazer ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo Senta o dedo no lá, clica e compartilhe, vou botar para 15k Porque eu ouvi logo o Selex se ia aprovar, né Vamos lá, vamos, vai 15k, de 7 para 15 É, já que a gerente não vai, eu vou à força É, vou aqui, arriscar Vamos sentar o dedo, ficou vermelho Derreteu Sua renda não foi alterada Valor informado de 15k, o valor atualizado é de 7 conto Por enquanto, é o valor atualizado diferente que o informei, né Informado, né Eu vou botar outro valor, vai Vou botar, vou botar menos Menos, menos, pipô Está 10k só, é Está 10k Mas não vai não, quer ver? É esse aqui E o aplicativo também lá na Santa de Brasil Não serve mais para nada, viu? É, pessoal Está 10 mil para ver 10k, né? Vamos ver se vai agora, confirmar Dá para atualizar por aqui e por lá pelo E Mas não funciona para não, vai não, tá vendo? Pessoal, hoje em dia No próximo vídeo, confira o seu aí Veja se aumentou e comenta o vídeo E até o próximo Valeu Brasil E o pipô Pouco dos cartões Santa André Aumentou o limite aí de alguns clientes Pouco, né? Pouco Mas está aumentando aí Os pessoal estão recebendo SMS Com o aumento de limite Olha aí, ó Conquistou o novo limite de 6k O seu cartão final Tá, tá Saiba mais Conquista e limite nos nossos app Agora, essa aqui não é aquele que você conquista limite não Cumprir na emissão aqui Ele recebeu o aumento de limite mesmo Né, pessoal? Valeu Até o próximo vídeo Tchau